Olá, queridos amigos, continuamos o nosso estudo e reflexão no livro de Jó. O segundo discurso de Zofar, registrado no capítulo 20 de Jó, é uma mostra da postura dos amigos de Jó, enquanto supostamente tentavam consolá-lo. Numa postura bastante autoconfiante, ele fala claramente que não aceita ser corrigido e por isso tinha algo a dizer. Apesar disso, ainda podemos extrair alguns princípios do que ele disse. Dos versos 1 ao 20, Zofar explicou por que estava respondendo de novo a Jó. Os versos 2 e 3 dizem, isto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Ele estava mais preocupado em estar certo do que em estender a mão a um amigo que sofre. E como se isso não bastasse, ainda falou novamente sobre os castigos ou sobre o castigo dos perversos. Nos versos 12 ao 19, apesar de aplicar as lições a alguém que não merecia ouvir, Zofar estava certo ao falar sobre o pecado como uma armadilha. Sobre aquele que pratica o mal, ele disse que, ainda que o mal seja doce na sua boca e ele o esconda debaixo da língua, isso traz consequências amargas. E quanto àquele que faz de tudo para conseguir o que quer, este engoliu riquezas, mas terá de vomitá-las. Deus obrigará a lançá-las de seu ventre. A própria Bíblia diz que o pecado parece vantajoso e muitos têm um desejo insaciável de se entregar a ele. Mas não devemos fazer algo pensando apenas no nosso prazer. Apesar de momentaneamente prazeroso, o pecado no fim nos afasta de Deus e pode trazer consequências irreversíveis. Zofar acertou ao dizer que aqueles que escolhem o caminho do mal não desfrutarão de seus prazeres para sempre. Devolverá o fruto do seu trabalho e não o engolirá. Do lucro dos seus negócios não tirará prazer nenhum. Os versos 20 a 29 ainda falam dos castigos dos perversos. Zofar fala do dia da ira de Deus, quando tudo aquilo que o perverso conquistou será perdido. O verso 29 garante, esta é da parte de Deus a sorte do ímpio. Esta é a herança decretada por Deus. Cedo ou tarde, amigos. As consequências de uma vida de pecado serão enfrentadas pelos perversos. O Senhor não deixa dúvidas de qual é a sua atitude diante do pecado. Outras partes da Bíblia confirmam que ele de fato decretou que o mal não durará para sempre. Nem aqueles que conscientemente decidem se apegar a ele, ao pecado, até o fim. Estas palavras de fato são muito duras de se ouvir por alguém que está sofrendo e que não tem culpa de seu sofrimento, como é o caso de Jó. Mas, se entendidas e aplicadas corretamente, estão de acordo com o restante das Escrituras. Qual o destino daqueles que amam o pecado e não fazem nenhum esforço para seguir a lei divina? Agora, a pergunta que realmente devemos fazer é Estamos obedecendo ou não a Deus? Quando fazemos escolhas, devemos refletir sobre as consequências delas para a vida e para a eternidade. Mantenha isso em mente, confiante de que Deus ajudará você a melhorar a cada dia, a se comprometer com Ele e Sua Palavra a cada dia. Que a bênção do Senhor acompanhe você hoje. Amém.